Meus amores, quem ainda tá na loja uma hora dessa já tá de noite, de noite. Ai, gente, ó, tá uma reviravolta aqui na minha vida que vocês não têm noção. Vou depois sentar pra contar tudo que tá acontecendo pra vocês. Vocês vão ficar um pouco triste e outras pessoas vão ficar felizes. Eu sei que vai, né, vai ser assim. Tô aqui na loja, chegou muita blusa, já postei o vídeo, né? A gente já colocou as blusas ali, ó. Já estamos... Eu vou postar só amanhã no catálogo, não postei. E a loja, vou mostrar pra vocês como a gente vendeu bem. Mas antes de mais nada, já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Já deixa o like, gente, vocês não têm noção de como me ajuda. Deixar o like, comentar aqui nos comentários, né? Então façam isso que ajuda bastante. Eu sei que tem muitas de vocês aqui que estão realmente torcendo por mim, quer que eu poste bastante vídeo, então me ajudem aí, tá certo? Ó, a loja tá bem organizadinha, como diz eu, né? Aqui tá todos os pedidos das excursões dessa semana, minha gente. Então olha o tamanho desse pedido aqui, do nosso atacado. Esse é a excursão. Eu vou viajar agora, quinta-feira. Quinta-feira eu vou pra loja. Aí como eu vou pra loja... Pra loja, minha gente, pelo amor de Deus. Eu tô ficando louca que nem antigamente, né? Igual vocês falam, Mari sendo Mari. Tem que ser. Aí eu vou pra Santa Cruz, gente. Eu tô litando Santa Cruz essa semana, sexta-feira, né? Quero ver todas vocês lá me conhecendo e falando comigo, tá? Beleza. Ó, aí esse aqui é bem grandão. Olha a diferença. E olha que esse aqui é saco grande, não é pequenininho não, ó. Saco grande. Mas olha esse aqui. Esse aqui é um fardo, minha gente. Tem tanta peça aqui dentro, vocês não tem noção. Nosso recorde batemos, viu? De quantidade de envio. E olha só. Aí tem aqueles que já estão prontos. Vocês estão vendo, ó. Já tá com endereçamento pra gente entregar nas excursões. Esse aqui eu tô percebendo que não tá com endereçamento não. Minha gente do céu. Então, Jesus, tem que botar, ó, nesse dali. E aqui tem dois sacos que eu tô levando porque... Vocês acreditam? Eu não sou gente, não. Olha, tem duas peças nesse e dez blusa t-shirt pra colocar nesse. Eu vou pegar lá em Santa Cruz rapidão, no primeiro horário. Vou pegar as peças, colocar, fechar pra dar pro rapaz. Vocês acreditam numa coisa dessa? Mas enfim, é isso que vai acontecer. E esse aqui, ó. Esse aqui também tá faltando eu colocar endereçamento dele. Porém, ele já tá pronto. Aí é só colocar o endereçamento mesmo. No caso, pra colocar endereçamento tá faltando esse e esse. Mas, minha gente, como vocês estão vendo, isso aqui é só, só das excursões dessa semana, ó. A gente enviou tanto pacote hoje de manhã. Só que eu me atrasei. Então, a minha funcionária enviou todos os pacotes, né? Não deixou eu gravar pra vocês. Aí eu nem consegui mostrar. Vocês acreditam? Mas vocês já sabem. Graças a Deus, nossa tacada, né? Pra alegria de uns e tristeza de outros. E vendemos super bem, com a graça de Deus. Esse daqui é pedido de... Olha a unha da pessoa, não. Esse é pedido de tixão que a moça vai vir pegar aqui na loja. E, ó, já estamos fazendo os novos pacotes. Aqui é tudo de... Do... Que ela vai fazer amanhã. Que a gente tá enviando rápido pra vocês, né? Correio, ó. Esse aqui é correio. E esse aqui é outro pedido. Que eu fechei agora há pouco, ó. Xadrez. E esse pedido aqui, ela vai fechar ainda. Pra deixar prontinho. Aí aqui, ó. Tá bem arrumadinho, gente. O meu estoque. Eu tirei bastante o que a gente tinha. É bem arrumadinho. Olha que coisa eu tô... Gente, que arrumação. Sério, Mariana? Acho que eu não sei o que é arrumação. Mas já teve pior, né? Ó. Esses aqui são os kits. Deixa eu mostrar pra vocês. No kit, cada kit vem nove vestidos. Nove. Nove. Nove vestidos. Midis. Variados. E um longo. Ó. Eu tenho mais dois kits que eu montei hoje. Que acabou os que eu tinha montado. Porém, eu montei mais, né? Porque como tá saindo, eu vou montar pra liberar um pouco o estoque. Depois eu explico pra vocês por que que eu tô com pouco estoque. E não tô juntando muito estoque. Tá certo? Porém, querem adquirir, é só entrar em contato com a gente. Vai tá aqui, passando o nosso WhatsApp. São lindos os modelos, gente. E o desconto é de quarenta e sete reais, tá certo? Quarenta e sete reais de desconto. Vocês compram o kit completo. Ele vai prontinho assim. Não pode escolher. Vocês compram o kit. Mas são todos os mesmos modelos. Estampas diferentes, ó. Cor e estiliza. Perfeito, não é? Ai, tô cansada. Porém, olha só. Nosso estoque. Ó. Tá vendo? Isso aqui é as blusinhas da outra coleção. Só ficou essa. T-shirt. Algumas que eu pedi errado. Que saco. Aí tem esses. Calça. E, ó. Tá acabando. Não tem quase nada. Tem pouquinha peça, mas tá chegando mais, viu? Chegando mais peças pro atacado. Aqui, ó. As blusinhas novas que a gente vai colocar lá. Inclusive, já colocamos. Minha gente, deixa eu mostrar pra vocês. Que eu nunca mais mostrei. Olha isso aqui. A gente tá vendendo muito bem aqui na loja. Olha isso. Vocês sabem que sempre tá amarrotado de vestidos aqui na loja. Mas é amarrotado mesmo, assim. Um em cima do outro que não dá pra ver nada. Agora, olhem como tá. Eu não gosto quando tá assim. Bem pouquinho a peça. Eu não gosto mesmo. A gente já colocou nessa vitrine. Olha que lindo. A jaquetinha de couro, ó. Perfeito, perfeito. Já tá aqui com as minhas coisinhas. Tô indo embora. Porque já é mais de sete horas da noite. E eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Vou colocar esse monte de coisa dentro do carro. E simbora, né? Oi, meu povo. Tô aqui em casa. Tô trabalhando. A Natália reinando. E eu tô aqui. Atendendo. A gente postou. Postei hoje, né? Postei as fotos das blusas sociais. E, gente, que sucesso. Maravilhosas. Graças a Deus, né? E muita gente também adquirindo a lixa pra fazer a compra direta da distribuidora. Tá maravilhoso também. Já tô aqui. Já atendi a maioria das pessoas. Minha gente, vocês já tem noção da minha casa como tá. Olha só. Primeiro tá esse monte de coisa aqui. Que é pra levar pra Santa Cruz quando eu for. Aí tem outro ali. Aí olha a bagunça que eu não fiz na minha sala. Aí tá desse jeito. E pensa na bagunça. Deixa eu ver. Tem mais um pacote aqui. Esse pacote aqui, eu nem sei. Eu esqueci. Eu acho que é porque não é pra mim levar pra Santa Cruz. Tem algum probleminha? A moça falou que essa semana não. Só na outra. Aí eu deixei ali separado. Só que é aqui. Olha só a bagunça que tá. Tudo isso pra levar. E aí já tô me organizando também. Aí por isso que eu tô agilizando. Postei hoje as blusas. Porque, minha gente, eu vou viajar pra Santa Cruz. Como eu falei, né? Vou viajar lá pra Santa Cruz. Aí eu não vou conseguir. Eu tô pensando de levar os dois no celular. Vocês acreditam? Pra atender lá? Eu sei que é um pouco impossível. Porém, vai que dá certo. Não é que dá certo. Se eu conseguir, eu conseguir atender lá, eu vou levar o celular. Do atacado. Fica dois dias sem atender, minha gente. Não dá. Aí eu vou levar pra ver se eu consigo. Porque eu também... E sai, cabelo assanhado. E hoje nós tá destruídos. Eu e Ana. Mas eu vou dar banho em Ana. Sofia vai pra casa da avó. Vou já buscar a Sofia pra dar banho também. Aí Sofia vai pra casa da avó. Fica lá na casa da avó. E Ana, eu não sei o destino de Ana. Coitada. Eu vou ficar na casa do Neis também. Tu vai ficar na casa do Neis? Pronto. Sofia... Ana disse que vai ficar na casa do Neis. Aí eu vou ver com o Neis. A avó de Sofia fica com ela também. Porque quando vai viajar, a gente tem esse monte de menino. E a gente vai ficar caçando gente de responsabilidade. Claro que a gente não deixa com qualquer pessoa. Qualquer pessoa seria fácil, né? Porém... É isso. Sai, menina. Porém... Porém... Tá complicadíssimo. Porque... É tanta culpa a pessoa resolver. Aí eu vou buscar dar banho nas meninas agora. Tava atendendo ali. Aí vou pra outra cidade comprar uns negócios. Primeira vez que eu vou, né? Dirigindo, minha gente. No carro, né? Aí eu vou... Vai eu, minha irmã e minha mãe. Eu vou gravar tudo pra vocês. E, meus amores, eu vou tentar postar esse vídeo hoje. Sabe por quê? Porque... Pra vocês ficarem ligadinhas. Porque os vídeos que eu postar lá em Santa Cruz... Eu vou... Quem tem as listas de 100 reais... Eu vou fechar a lista. Pegar muito fornecedor bom lá pra vocês. Eu vou gravar todos os fornecedores da lista. Mas eu também vou gravar um vídeo mostrando fornecedores abertos lá. Então, todo mundo vai ganhar. Dar lista... É... E eu não tô indo fazer compra pra loja. Eu vou comprar alguma coisinha caso eu veja... Muita, esses cabelos não me deixem em paz. Mas, enfim. Então, é isso. Não vou fazer muita compra, não. Já adianto. Vou resolver umas coisas lá. E vou acompanhar a minha irmã, que agora é empreendedora também, né? Abrindo loja e eu vou com ela. E é isso. Vou mostrando pra vocês a rotina de hoje, porque vai ser daquele jeito. Vou já arrumar as meninas e vou mostrando. Um pouquinho a rotina aqui em casa, né? Que vocês nunca veem. Eu nunca mostro. Hello! Chegamos! Toritama! E ela veio automorizada. Automorizada. Olha, hoje veio mãe. Que é ela ali. Eu ia gravar antes, mas esqueci, minha gente. Olha a situação da pessoa. Cabelo. Mas, enfim. Vai ficar assim mesmo. Já vou aqui numa loja babadeira. Que é loja da lista, viu? Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Peças de R$19,99. Tudo R$19,99. Primeira loja. Essa vai pra vocês verem que tem muita coisa boa na lista, viu? Ó, é essa loja aqui. Tudo R$19,99. Jaqueta, saia, short. Achei bonitinho, ó. E ali, ó, mais short. Calça R$19,99. Aí as calças, só as calças. Eu acho que é um pouquinho mais caro. Sacoleira, ó. Ó, ó. Ó como é boa. Vida de sacoleira. Hoje eu não vim comprar, né? Como eu falei. Eu tô só acompanhando minha irmã. Comprei ali uma jaqueta, porque não tem como não comprar, né? Já tava pedindo dinheiro emprestado, porque eu não trouxe. Mas enfim, já tô aqui com a sacoleira. Se eu achar uma cor muito, 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 muito boa, aí eu compro. Gente, tá um sol quente, tão grande, que vocês não tem noção. Tô com o cabelo amarrado já, que eu sei que daqui a pouco eu vou botar ele em cima. Tá muito quente. Muito quente mesmo. Tô em Toritama agora. A vida sofrida, mas é tão boa, né? Eu gosto. Até que eu gosto. Eu gosto, gosto. Aqui no estacionamento. Longe, viu? Aí bem aqui, ó. É o primeiro galpão aqui de cima. Aí a gente vai passar logo nele. E vamos descendo lá pra baixo pra depois e ir no Parque das Feiras. Olha só, encontrei aqui uma banca pra quem revende. Peças, ó. Blusinhas. Tô até levando pra Ana. Blusinhas. Acho que é PMG. É, PMG. Sete reais. Apenas sete reais. Olha como ela é aqui, ó. Deixa eu mostrar uma aberta pra vocês verem. Olha como é bonitinha, gente. Sete reais apenas. E tem uma variedade enorme, ó. De cores. Muitas cores. Só o problema é que só envia excursões. Mas quem tem excursões aqui pra Toritama, ó. Esse é o número. Tira e print. E aproveita que tá muito boa. Meus amores, achei aqui, ó. Só que esse fornecedor tá indo pra nossa lista de fornecedores. T-shirt feminino e masculino. Olha só. A variedade enorme de cores. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês, ó. Um pouco das masculinas. Tecido menegó aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui. Olha só, pra vocês terem noção. Olha a qualidade da peça. PMG, ó. Muita variedade. Olha só. Tô levando as minhas já, viu? Tinha aqui um fornecedor maravilhoso. E o preço tá muito bom, ó. R$60,00 ou R$70,00, uma coisa assim, até aqui. E os outros R$70,00 aí, eu acho. Olha só quanta coisa linda. Vou mostrar um pouquinho, ó. Essas peças que estão super em alta. Tem aqui nesse fornecedor, tá? O fornecedor vai estar disponível na lista de fornecedores. Olha aqui. Tá linda essa aqui. Tá perfeita. Gente, olha o que eu achei aqui. Olha esse conjunto, a qualidade dessa calça. Deixa eu tentar mostrar um pouquinho melhor pra vocês. Começa com a gente. Olha só o detalhe, ó. R$22,00 e não é só a bermuda, não. É um conjunto completo, ó. A camisa aqui já dá pra ver que é muito boa. Acabamento, tecido. E olha essa bermuda, gente. Tá linda, linda, linda ela. Perfeita. Mais um fornecedor, ó. Vai pra nossa lista de fornecedores. Tá incrível. Incrível. Qualidade perfeita. Olha só a qualidade das peças. E ainda tem esses... Essa opção aqui, ó. Olha só o que eu achei. Não dá pra mostrar bem, porque tem que ser em cima. Tem muita gente. Porém, olha só que coisa mais linda esse short, ó. Os detalhes. Vou tentar mostrar um pouquinho do lado. Olha só, uma é linda que o outro. Essa aqui é saia. E tem muitos modelinhos, ó. Vou mostrar um pouquinho de longe, ó. Tem muitos shorts. Qualquer shorts, R$28,00. Deixa eu deixar aqui, ó. Olha só. Eu achei muito bonito esse daqui, ó. Embaixo. E esse aqui, e esse aqui. Eu achei bem lindo. E tem muitos modelinhos, gente. Qualquer modelo, R$28,00. Só o conjunto de R$16,00. Olha a bermuda. R$16,00. Camisa. E fica R$8,00 a camisa. E R$8,00 a bermuda. Olha a quantificada de variedade. Olha lá em cima pra vocês verem. Coisa de primeira mesmo, né? Tá levando. E vou passar aqui o contado pra vocês. R$16,00 conjunto, gente. Olha só. Gente, enfim. Andando sem comprar. Mas eu ainda comprei umas coisinhas. Também gostei muito. Só porque eu gostei muito. Aí vou colocar na... Na lista de fornecedores. Tô gravando muito também alguns fornecedores abertos pra vocês, né? A não dizer que eu sou ruim. Nem é tempo que nós tá aqui, ó. Mas a gente ainda tá aqui nesse galpão. A gente nem desceu pra feirinha ainda. Tem mais uma coisa. Sim, não tem muito. Aqui é mais calçado. Que no caso é esse galpão que eu não sei como é que chama. Né? Não tem mais essas coisas. Mas vamos por aqui. Parar já já. Pra tentar aqui, ó. No galpão. Aqui no galpão. Nessa primeira parte. É mais calçado. É só loja de calçado. Pra quem revende calçado e quer comprar. É nesse galpão. Mostra já a frente dele. Tá vendo? Tem roupa, mas também tem muito calçado. Muito, muito. Mas eu achei tão bonito os calçados. Olha só. Assim, a gente chegamos aqui no... Em Toritama. A gente tá no shopping da... Parque das Feiras, né? Olha só como tá linda a coleção. Ô, meu Deus. Vantar de comprar. Só essa loja. Promoção. R$16,00. Vários modelinhos em roupa. Olha só. Tem vários... Vários, vários. Várias cores também. E ainda tem mais aqui, ó. Eles vão ter full size. Vários modelos lindos, ó. Muito modelinho. R$20,00 o full size. E tem normais também essas blusinhas de R$16,00. E ainda tem blusinhas de R$14,00. Deixa eu mostrar pra vocês. Essas aqui, ó. Fica de R$14,00. Qualquer blusa. Olha só o tanto. Acho que aqui é só um modelo. Mas tem vários. Ó. Tá uma ração. E aqui em cima dá pra vocês ver melhor. Todas as opções. Essas aqui é de R$16,00. Tem muita opção. As full size de R$20,00. Acho que é R$20,00. E essas daqui é de R$14,00. Quando eu vim parar... Não, deixa eu mostrar pra vocês. Onde é que eu tô. Na melhor... Na reality, minha gente. Tinha como vir pra aqui. E não passar nessa loja maravilhosa. Que o atendimento é diferenciado. As peças são daquele jeito. E o preço era maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Um pouquinho pra vocês dessa vitrine maravilhosa deles. Olha isso. Vou pegar o cartãozinho pra vocês ver. Tô levando pecinhas infantil. Vim buscar aqui a jaqueta. E a calça. Que era encomenda de clipe da minha irmã. Porque ela tá vendendo infantil. Então ela veio buscar aqui. Minha gente. Olha só. Um preço que vocês não têm noção. Olha só isso aqui, ó. Tem de tudo aqui na Adriana. Então eu vou mostrar bem rapidinho aqui pra vocês ver, ó. O shortinho. O famoso shortinho. Tem muita coisa. Muito modelo. Olha só. Uma infinidade de calça infantil. Jaquetas. Tem de vários. Ô Natan, quanto é a jaqueta infantil? Oi! Gente, olha só. Jaqueta infantil. Que foi o que a gente levou. Olha aqui o valor. Ele vem de varejo. Que fica R$65. Que tá super ótimo, né? Porque nas lojas da nossa cidade dá pra comprar. E atacado R$45. No caso, a infantil. E eles também tem a opção de juvenil. Que fica varejo R$70 e atacado R$50. Vou achar um pouquinho aqui o outro modelo. Esse foi o modelinho que eu levei, né? Sem destroyed, sem nada. Ele tem as duas opções. Ó. Várias de lavagem. E esse aqui já é maior. Ó. Tá vendo? Ela já é maiorzinha. Tem colete. Tem muita coisa aqui na Adriana. Que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. A da calça mais linda que a outra. Olha que estilo. Pra loja que precisa de peças exclusivas. Estilosos e de qualidade. Vocês já sabem, viu? E o preço maravilhoso. Ó. Vamos lá. Vou mostrar um pouco. Não vai dar pra falar o valor de tudo. Porque, ó. A oferta. Vocês já sabem como que é. Acaba super rápido. Então, se vocês querem aproveitar preço baixo, né? Comprar aqui na Adriana. Já dá pra aproveitar. Tem vários modelos. A partir de R$20, viu? Mostra só um pouquinho. Porque são muitas peças pra vocês verem. Tem muito modelo. Aí eu separei dois. Olha essa saia. Cargo. Coisa mais linda, ó. A qualidade da peça. Vocês já sabem, né? Deixa eu achar mais alguma coisinha aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o que? Crópede, ó. Tem crópede. A partir de R$20. Olha isso. Tem muita coisa. Então, vocês mandam mensagem. Eu vou deixar passando aí o número deles. Vocês mandam mensagem e falam com eles. Tá certo? Separei dois modelos aqui de short. Coleção nova pra mostrar pra vocês. Primeiro pra mostrar os detalhes, né? Nos mínimos detalhes. Pra vocês verem. Ó, esse modelinho aqui é de R$48,00, gente. Já dá pra ver que o jeans é premium, né? Aquele que a gente gosta. E tem esse outro modelo que ele é mais compridinho, ó. Mais pra baixo. E olha só a qualidade disso aqui, minha gente. Vocês não têm noção. Esse aqui fica de R$50,00, ó. Vou mostrar ele todo. E vocês já sabem, né? Olha a quantidade de modelos que tem aqui. Vou mostrar um pouquinho aqui em cima, ó. Já tem uns abertos e vários valores, viu? Deixa eu passar aqui o contato, ó. É os três contatos, né? Isso mesmo. Esses três contatos vocês podem chamar em qualquer um. E vocês que vêm aqui pra feira Toritama, tá aqui o endereço deles. Pra vocês dão uma passadinha na loja. E aproveitar, né? Esse maravilhoso com o atendimento que ele tem. Vocês vão amar. E a gente tá aqui no hotel. Aproveitando que eu tô no hotel, vou passar pra vocês o númerozinho. Vou procurar aqui, vou passar o número. Porque várias de vocês sempre me pedem, né? Que é o número do hotel. O hotel que eu tô... O melhor, assim. Tem hotéis que são bem daquele jeito, né? Várias pessoas que a gente não vai muito com a cara. Já aqui, minha gente, é ótimo. É o primeiro hotel aqui perto do Altas Horas. Maravilhoso. Depois eu mostro pra vocês um pouquinho daqui. E vou deixar o número pra ajudar vocês. Porque a gente quase não conseguia quarto. Aí tem que reservar. Foi o rapaz que anotou aqui. Porém, tá? Aí aqui eu vou até falar pra vocês, ó. É 8199-686-6874. Viu? Caso vocês venham pra aqui, é só ligar e reservar, tá, gente? É o melhor hotel aqui de... E nem é propaganda. Quer dizer, nem é parceria. É propaganda mesmo, porque a gente sempre fica aqui. Quer dizer, quando a gente consegue vaga, né? E, gente, eu juro que aqui, quando a gente chegou, tava tudo muito arrumado. Bem arrumadinho, ó. As camas bem arrumadinhas. Mas vocês sabem que aqui é correria. Ninguém vai ficar arrumando o quarto, não. Aí tem mercadoria aqui que minha irmã comprou. Minha bolsa ali, ó. Aí, como eu falei, a gente pegou um quarto com ar-condicionado. Tem essa janelinha aqui, que a gente deixou o sol fechado. Não teve tempo mesmo, ó. E duas camas e colchão, que no caso foi pra três pessoas. Aí colocou aqui. Tem a TV. Ó, o quarto é bem arrumadinho. Deixa eu mostrar pra vocês. É só bagunça, minha gente. Mas, enfim. Ó. Banheirinho todo organizadinho. Eu gostei bastante. Então, ó. É isso. As portas bem... E agora a gente vai comprar mais coisa. Vocês pegaram os dois cartão? Peguei. Pegou? É só isso, né? Tá com a chave do carro. Ó. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui é bem arrumadinho. Bem arrumadinho mesmo. E a gente pagou apenas R$280,00 pra três pessoas. E outra. Eu deixei o número. Vocês têm que reservar com antecedência. Dependendo da data. Não acha de jeito maneira o quarto. E é muito grande, ó. O bom é que é bem pertinho. Esse é o hotel. E é bem pertinho. O meu carro mesmo tá estacionado bem aqui na frente, ó. E é bem pertinho do setor azul. Tá vendo como é? Super perto. Ali quando a gente fica, a gente tem que ficar lá em cima. Então, pra gente chegar até o Manda Center, é super longe. Aqui não. É bem aqui mesmo. E outra. Ainda serve cafezinho, ó. Ainda serve cafezinho. Daí a mãe tá tomando cafezinho gratuitamente no hotel. Mas só o café mesmo. E eu nem gravei muito. Mas vou gravar agora. Pra vocês. Mostrar logo. Eu também não comprei muita coisa. Porém, minha irmã comprou. E nós vamos mostrar tudo que veio, né? Coisa muito. Enquanto, minha gente. Prensinho bom. Prensinho. Olha. Tá muito boa a feira. Dessa vez. A feira tá maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Tá muito bom o preço. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Perfeito. Só falta dinheiro, né? Pra levar. E meus cabelos seguem aqui, firme e forte. Vou dar uma progressiva assim que eu chegar. Deus me livre. Ó, agora eu vou arrumar aqui. Não sei nem onde é que tá o carro. Vou arrumar as coisas. Acho que é ali, ó. Nessa mão aqui. Ali embaixo. Ah, olha ele aqui, ó. Olha ele aí. Olha ele aqui. Deixa eu ver se é o meu mesmo. E aí eu vou arrumar as coisas aqui do... Da excursão, né? Os pacotes. A gente terminou de arrumar os últimos pacotes das excursões agora. Pra oito horas o rapaz vem pegar tudo pra enviar. Ó, tem muita coisa. A maioria é pacote. Só tem essa boca aqui em cima. O resto é tudo pacote pra fazer a entrega das excursões. E agora bora lá. Ó, o hotel é esse aqui pra vocês verem de longe. Esse aqui é o que a gente sempre fica. Muito bom. Super limpinho. Gente, olha essa loja que eu achei aqui. Já tô levando ali o vestido de... Ó, tem muita coisa linda aqui. Pra São João é uma coisa mais sofisticada. Tô comprando o vestido das meninas. Cadê o vermelho, mãe? Mostra aqui. Ó, gente. Tô levando esse daqui. Ajeita aí. Levando esse daqui, ó. Pra... Já comprou de Sofia. Que é o aniversário de Sofia e do São João. E tem um monte de opção. Olha isso aqui, ó. Muita opção, assim, mais sofisticada. E olha só. Tem uns que vem com a bolsinha. Olha a bolsa. Vem com a boneca já. Dos vestidos, ó. Tem muita opção. Fechar um pouquinho. Aí tem essas coleção, ó. Como a gente já tá escolhendo. Diz Sofia. Olha que coisa mais linda. E, ó. Tem assim também. Com a bolsinha. E eles vão ter... Agora eu já tô aqui. Já fiz comprinha, né? Já peguei o contato aqui pra vocês. Vocês não têm noção. Tô pegando os melhores contatos pra passar na lista. Achei essa loja. Adorei as peças, ó. Tem muita coisa bacana. Tem prófego um pouco maior. Ó, camisa. Tem muita coisa. Quem tá procurando xadrez. Já vou passar aqui pra vocês. Xadrez infantil, ó. Dentro da nossa lista. Ó, minha gente. Ele é conjuntinho. É a saia. E tá apenas 20 reais o conjunto, viu? E ele tem várias. É tudo desse modelo. É, tem... Tá pra sair outro modelo. Mas no momento eu só tenho ele. Aqui tá. É tudo desse modelo aqui, né? Ó. Tem muita variedade. Olha ele aqui, gente. E embaixo ainda tem, ó. Olha que coisa linda. Por 20 reais. Ó, pra vocês revender. Horrores. Outro conhecedor que vai entrar é esse aqui, gente. Olha que peças maravilhosas. Aqui é bem moda. Boutique mesmo. Peças bem diferentes, ó. E olha essa vitrine aqui. Olha o vestido. Maravilhoso. Vou achar bem rapidinho aqui só pra vocês verem, ó. Um pouco mais de longe. Olha só que coisa chique. Tem muita opção. Tiro aí a quantidade de coisa bonita, minha gente. E tudo que eu tô pegando agora. Eu vou trabalhar agora de manhã só pra finalizar a minha lista de fornecedores. Colocar muito fornecedor bom e exclusivo. Então eu vou ter que andar muito pra achar só os top pra vocês. E tô colocando bem variadazinha também. Porque tem todo o público aí, né? Na minha lista. Então tem que ser variada. Olha só o que eu achei aqui, ó. Calça pantalona. Apenas 45 reais. Tem vários modelos. E olha essas blusinhas sociais. R$24,00 no mesmo fornecedor. Fornecedor aí de confiança. Moça, é conjunto? Esse é. R$48,00. Ó. Conjuntinho. R$48,00 no shopping. E aí, olha a blusinha. Que linda que tá. Bem socialzinha. Bem arrumada. Vou recorrer pra cá pra mostrar pra vocês. Olha só esse fornecedor. Saia em couro. Jaqueta. Moça, tá quanta jaqueta? R$55,00. R$55,00 a jaqueta. E a saia, é essa? R$45,00. R$45,00. Olha essa saia como é bem trabalhada. Adorei, viu? Ó. Zíper na lateral. Bem feitinha. Qualidade. E tem a jaqueta também. Aqui eles trabalham com esses modelinhos de t-shirt. Olha essa que linda. Adorei. O shortinho, moço. R$40,00. E olha o short. Que coisa mais linda. Adorei. Já dá pra ver que é muito, muito bem feito. Olha isso. Amei. Tem muita coisa disponível na lixa também. Vou mostrar pra vocês que eu tenho um preço muito bom. Olha esse vestido aqui, ó. Vocês estão vendo que é igual que eu faço? Olha o preço. R$75,00 de não atacado. Esse aqui, eu tenho esse modelo não atacado que eu fabrico. E esse aqui, ó. Já é um dos modelos que vai sair. Agora olha o preço. Vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem que eu tenho um valor muito bom em relação aos vestidos. Esse vestido ali de manga, que tá R$75,00. Ele vai sair no nosso atacado com preço incrível pra vocês. Meninas, vocês que querem entrar aí já nos nossos grupos, já acompanhar e ver todos os lançamentos, eu vou deixar aí na descrição o nosso link pro catálogo. Já direto pra vocês verem o que a gente tem. E também vou deixar pra vocês entrarem em contato. Entrar no grupo. E ficar aguardando novas coleções que vão sair babado, tá? Só pra vocês verem que o preço é muito bom. Tá bom? Vou mostrar aqui uma loja pra vocês que ela é só plus size. Pra quem revende plus size. É exclusiva. Olha a quantidade de peças. Tem essa blusinha que tá chique, hein? Olha só. Tem muita, muita opção. Olha isso aqui. Então, pra quem vende peças mais sofisticadas, vai estar disponível esse contato de plus size. Pra vocês. Vou deixar um pouquinho mais da loja aqui pra vocês, ó. Tem muita, muita coisa. É só plus size ou tem isso? Só plus size. E é tudo plus size, ó. Muita, muita variedade. Vou mostrar isso aqui que eu achei a coisa mais linda. Olha esse modelo. Tem blusa, tem de tudo. Vai estar disponível o contato. Olha o que eu achei agora. Lojinha. Lojinha não. Loja de modinha. Olha isso. Vários modelos bem diferentes. Tem uma média de preço aqui. Por exemplo, tem algum desses modelos só que eu tenho uma base? Ó, 45. Ó, 45 reais. Aí, 50. 50 conjunto. 45. E 45. Olha isso. Deixa eu mostrar os detalhes pra vocês. Essa peça tá muito, muito top. 60. Ó, o macacão 60. Conjunto azul fica de? 50. 50 e o outro é? 45. É um vestido, né? É, é um vestido. Olha que lindo. Vou mostrar aqui um pouquinho a vitrine pra vocês. Rodinha, já sabem, né? Também tô colocando. Vocês estão percebendo que eu tô tentando colocar de tudo pra agradar todos. Então é o que eu tô fazendo. Então, o que falta agora é masculino que eu ainda não gravei. E jeans que eu já gostei. Já vou aqui ver. Ver o preço, né? Olha só o que eu achei aqui. 30 reais. Quanto reais o shortinho jeans? Olha isso aqui. Olha os modelos que lindo. O tecido é muito bom. Então dá pra ver. Lavagem perfeita. Acabamento. Olha só. Tem saia. 30 reais também. Olha o que modelo. E tem outros modelos ali, ó. Amor, já achei aqui, ó. Blusinhas sociais. Já peguei o contato aqui pra vocês. Saia no linho, short no linho e muitas opções, ó. Já tem peças pra São João também. E também tem masculino. Olha só. Justamente que tava faltando. Masculino com qualidade. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês, ó. Olha as bermudas. Olha as camisas. Camisa fica quanto? 45 atacadas e 50 na rede. Olha, gente. 45 aí no atacado e as bermudas. As bermudas tá ali. 41 atacado e 45 no varejo. Olha, gente. 40 reais no atacado e as bermudas. E a xadrez tá sempre quanto? A xadrez tá 38 atacado e 43 varejo. Nossa. Olha, gente. 38 reais. E olha. Deixa eu mostrar a qualidade aqui pra vocês, viu? Pra não ter dúvida, viu? Olha isso. Qualidade excelente. Vocês sabem que eu tô pesquisando bastante pra passar pra vocês. E tá um preço maravilhoso. O que eu achei aqui em Santa Cruz, minha gente, é as queridinhas. 33 reais aqui ficando atacado pra vocês. Olha só. Tem várias opções. Olha isso aqui, ó. Tem muita, muita opção. E além desses modelos, tem vários outros, ó. Tem elas lisas. Tem modelinho mais, ó. Solquinho. E tem muito modelo de crop. Vocês estavam me pedindo um fornecedor de tricô. Então achei um aqui. E ainda tem mais opções, ó. Vai ter, ó, casaquinho fechado. Tem essa pelusa. Esse aqui que eu adorei. E tem uma infinidade. Olha só. Tem vestido. Tem de tudo. Uma loja bem completa aqui pra vocês. Gente, olha isso aqui. Tem muita opção. Muita coisa aqui na loja também. Gente, olha só. Essa loja aqui já tem a nossa... Aqui tem plus size. Tem tudo, ó. Tá vendo? E essa loja, gente, já tem disponível na lista de 130 reais. Que é... Vou mostrar um pouquinho, ó. Tem muita qualidade as peças. O que eu achei aqui pra vocês. Fornecedor de t-shirt. E eu vi que tem muita variedade de modelos, gente. Olha isso. Tem com aplicação. Sem aplicação. Tem modelos mais estilosos, ó. Tem muito, muita opção aqui. Gente, já achei mais uma opção aqui. Olha isso. Tem muita coisa. Pra quem é fã de t-shirt, olha isso. Tem com aplicação. Tem, ó. Como eu falei. Vários modelos. Tem muita coisa. Olha isso. E ainda tem esses vestidos, que é no tecido... Ó. Vestido maiorzinho. Gente, pro... Tem tudo. Todo tudo. Adorei. Muita coisa. Deixa eu já aproveitar e mostrar pra vocês o fornecedor mega maravilhoso. Que ele é da lista de 130 reais. Ele tem de tudo, minha gente. É um preço muito bom. Esse aqui é o que eu mais compro, na verdade. É o... Que já é assim, antigo. Tem muita coisa. Olha só. É três boxes ou quatro, viu? É muita coisa. E como vocês estão vendo, ó. É cheio. Cheio, cheio o box. Mas bora lá procurar mais fornecedores. No amarelo. Já tô passando aqui nesse outro. Tá vendo isso aqui? É mais um fornecedor da lista de 130 reais, ó. É outro fornecedor moda praia de qualidade. Com preço incrível. Muito bom. Tá pensando, eu nunca postei muito moda juvenil. Tá vendo que lindo? Moda juvenil. Já vou pegar esse contato pra vocês. Porque eu praticamente não coloco na lista juvenil. É mais um pantinho. Então, vou pegar esse contato que tá bem bonito as peças. Gente, olha só o que eu achei, né? Achei conjunto de blazer com short no tecido linho. Olha só. Que tá super em alta agora, né? Todo mundo procurando. 60 reais o conjunto do blazer com short. E vai ter essas opções também, que é de calça com cropped. Olha só. Muito, muito perfeito. E ainda vai ter aquelas opções de 50, né? Lá em cima. E 63 peças. Ah. Ó. Tem eles de duas peças, que é o short e a parte de cima. E tem o de três peças também. Fica 50 esses três. E o vestido é esse aqui, já. 55 reais. 55 reais, ó. Vestido aí pro São João pra vocês, tá? E ainda tem mais opções. 45, ó. É todos os macaquinhos. Esses aqui, 45 reais. Olha o que a gente achou aqui. Mãe, pega aqui. Você sabe que eu tô gravando? E eu comendo de novo? Pois é. Olha só. Tama em 16. Ela tem um monte de opção dessas bermudas. Aí ela tá pegando... A minha irmã tá pegando algumas, ó. Olha que bermudas bonitas. Sabe quanto? Porque ela só tá manchada. Tem que ver. Ó. Isso que não tem peças de 10 reais mais. Olha isso aqui. Ó. 10 reais. Acho que tamanho 16. Olha que lindas. Ó. Linda, linda. Ó. Mais essa. Ó. 10 reais de tamanho 16. Tamanho 10. Do 2 ao 10. Fica de 9 reais. E essas pequenininhas de quanto? Que é de 7, né? E olha essas... Né, 7 é essa? 8. 8. É 8 ou 7 é essa? 8. 8 reais. De 10 esse e o maior. Ah, tá. Ó. Essas aqui pequenininhas. Olha que linda. 8 reais, minha gente. Bem feitinho o material. Olha isso aqui. Vai tá disponível na lista, ó. Olha as cores que ela tá escolhendo. Uma mais linda que a outra. Olha o que eu achei aqui pra vocês, ó. Moda praia. Tem muita opção de biquíni. Qual o valor, mostrando do biquíni? 37. 37. Ó, a partir de 37 reais de biquíni aqui pra vocês. Aí tem saída, tem maior. Ó. Olha essa saída que linda. Tem muita coisa. Agora olha isso. Olha isso aqui. Achei muito fornecedor. Moda baladinha. E também, olha só. Muito short em corinho. Saia. Olha que linda essa saia aqui, ó. Short em corinho. Saia. Vestido. Tem muita coisa. Tudo disponível. Ó. Com aplicação. Aí vestido. Vai ter também. Ó. Jaqueta. Corrimento. Trópide. Tem muita, muita coisa nesse box. Finalizamos. Agora correndo pra ir embora, né? Como eu tô com o carro, tô dirigindo. Aí eu nem vou gravar muito. Vamos no hotel, vamos tomar banho. E ir embora, comer e... Ai, minha gente, já tô aqui na loja. Eu vi o destruído. Tô sozinha na loja. Já tô aqui dando conta de tudo. A viagem foi ótima, graças a Deus. Eu fui dirigindo. Por isso que eu não consegui gravar muito, assim, em relação à viagem mesmo, indo, né? Mas eu consegui, principalmente, deixar o número do hotel lá pra vocês. Que era uma prioridade, né? Que vocês já haviam me pedindo bastante. E eu consegui deixar lá pra vocês. Um hotel muito bacana, com preço bom. Assim, um preço acessível e um hotel bacana, que dá pra ficar de boa. Um hotel limpinho. Nossa, muito bom. Então, a bagunça lá, quem fez foi nós, viu? E é isso. Eu espero que vocês gostem. Vai ter mais vlog. Eu tô na loja sozinha agora. A gente tá gravando um vlog aqui, organizando toda a minha loja. Que tava daquele jeito. Tirando poeira, organizando, trocando vitrine. E tô gravando tudo aqui, porque eu sei que vocês gostam. Chegou mercadoria também. Então, hoje, muita coisa. E é isso. Não gravei mais por conta disso, tá, gente? Também, eu não fui fazer compra pra loja. Eu fui com a minha irmã. Porém, eu aproveitei pra atualizar a lista de 100 reais. E amanhã vai sair a atualização da lista. Vocês podem me pedir, tá bom?